Os brasileiros são a atualidade do Brasil. Os brasileiros são brasileiros na Europa. Agora, direto de Portugão. Notícias que interessam aos brasileiros. Conexão Europa, com o jornalista Ricardo Helbert. Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um Conexão Europa. Hoje é 16 de abril de 2019, terça-feira. Depois de oito horas de trabalho intenso dos bombeiros, o fogo que consumiu parte da Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, finalmente foi controlado. Bombeiros, especialistas e analistas estão agora estudando e avaliando o que pode ter causado as chamas. O que se sabe é que a cidade de Paris cresceu em volta da Catedral. A igreja, que começou a ser construída em 1163, também é chamada de Catedral de Nossa Senhora de Paris. Quem viu pela TV as imagens, certamente acompanhou aquela cena forte da queda da torre, que é uma cena impressionante. Um monumento histórico envolto em chamas, despencando, sem ninguém poder fazer nada. Não tem como não comparar o caso de Paris com o do incêndio no Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado, quando as chamas consumiram 90% do acervo. O próprio Museu Brasileiro divulgou uma nota poucos instantes depois do começo do incêndio na Notre-Dame, na qual relembrou que também já passou por algo parecido e se solidarizou com o povo francês. E segundo uma reportagem publicada pelo portal G1, a advogada brasileira Mariana Souza, de 33 anos, estava em frente à Catedral minutos antes do prédio ser atingido pelo incêndio. Ela e o marido, que são de Sorocaba, no interior de São Paulo, chegaram a Paris ontem e logo foram visitar a Catedral e foram testemunhas oculares desse fato histórico. E lamentável também, né? Termina aqui o Conexão Europa de hoje. Para você, uma boa terça-feira e até amanhã. Direto de Portugal. Conexão Europa. Notícias que interessam aos brasileiros. Com o jornalista Ricardo Helbert. Conexão Europa. Conexão Europa. Conexão Europa. Conexão Europa. Conexão Europa.